Eu sou daqueles que tem o pensamento de que as coisas ruins a gente faz tudo para esquecer e as coisas belas e bonitas a gente divulga e compartilha com os amigos. Nessa manhã de sábado estou tendo o prazer de ver o Parque do Cocó coberto de chuva, chuva calma, tranquila, as gaças pescando e voejando nas lagunas. Isso me fez ter a vontade de dividir esse momento com você. É só isso. Não vou falar muito não, porque são meras palavras. Bom dia. Bom dia. Bom dia.